Para falar com vocês que eu estou muito triste Que o Trio da Leste não ter saído Então eu estou dando um depoimento aqui para vocês Porque estão me acusando que foi eu E não foi eu, não foi eu Eu estou aqui, eu fiz tudo, eu fiz o abadá Oi gente, tudo bem? Olha gente, eu estou aqui na minha rede social Para informar que eu estou sendo atacado Como caloteiro Como que eu roubei o dinheiro Não roubei o dinheiro As duas pessoas que eu vou citar o nome delas São Paulo Barros do Rio de Janeiro E Enéas do Trio Movidão Essas são as duas pessoas responsáveis Por não trazer o meu trio E o Trio da Leste Ontem e hoje Eu ainda tentei conseguir ontem um para mim E eu pedi o mesmo para fazer hoje Mas infelizmente hoje ele não podia Porque ia fazer o da Anitta Mas a gente tentou, eu vou ter que pagar mais um trio Sendo que a gente pagou o trio Eu e a Leste, a Leste não me pagou Como eu paguei também E aí o cara não veio para São Paulo Falou que ela falta de pagamento Estavam todos os comprovantes de pagamento Estão aqui Estão os contratos, também estão aqui Eu tenho tudo aqui Para mostrar para qualquer um Antes de ser acusado Como eu estou sendo acusado E indevidamente Olha gente É... Sabe o que é muito difícil para vocês? Porque a gente luta tanto Tanto para fazer o bem para as pessoas E as pessoas julgam a gente Sem saber se é verdade ou não É mentira E aí Sabe o que?